Música Olá, boa tarde, agora meio dia e 53. Um cabo do Cavex de Taubaté foi preso nesta madrugada acusado de tráfico de drogas. José Eduardo de Carvalho Júnior, de 24 anos, foi localizado em casa no bairro Esplanada Santa Terezinha por meio de escuta telefônica. A prisão ocorreu durante uma operação da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em conjunto com o Exército. Com o suspeito, a polícia prendeu cocaína, material para embalar a droga e celulares. De acordo com a assessoria do Cavex, o rapaz deve responder a uma sindicância militar paralela ao processo criminal. E se expulso da corporação, será levado para um presídio comum. O bairro Esplanada Santa Terezinha tem sido alvo de investigações da polícia. Recentemente, Jean Rafael Carvalho, de 21 anos, conhecido como Batatinha, e um dos chefes do tráfico da região, foi preso. O que nós já conseguimos detectar através dessas investigações, feitas tanto pela DISE como pela DIG, é que lá hoje está ocorrendo uma guerra pela disputa de pontos de tráfico de entorpecentes. Então, existem quadrilhas rivais, que umas querem tomar um ponto, outras querem tomar posse de outro. Agora, com a prisão desses elementos, nós vamos ter que fazer um trabalho ainda, lá na Esplanada, para ver o que restou. Quem vai dominar aquela área, quem vai dominar determinada rua. Um homem de 50 anos foi preso ontem à noite por tráfico e porte ilegal de armas no bairro Vila Passos, em Lorena. Na casa dele, os policiais encontraram uma balança de precisão, sacos plásticos, pinos vazios, cocaína, maconha, um revólver calibre .38, além de celulares, dinheiro e um radiotransmissor. O filho do acusado também é suspeito de envolvimento com o tráfico, mas ele conseguiu fugir. E uma idosa de 80 anos foi assaltada dentro de casa nesta madrugada, no bairro Ponta Azeda, em Ilha Bela. Dois homens armados amarraram a vítima dentro do banheiro. Os bandidos roubaram joias e 11 mil reais em dinheiro. Eles usaram, inclusive, o carro da idosa para fugir. Quem acionou a polícia foi a própria vítima, que conseguiu se libertar após o assalto. Hoje é um dia especial, 29 de fevereiro, outra data igual só daqui a quatro anos. E quem nasceu neste dia, como comemora o aniversário? Veja na reportagem de Márcio Corrêa. A data é tão especial que até o parabéns foi cantado em inglês. Silvana nasceu em 29 de fevereiro de 1968, ano bissexto. Por isso, oficialmente, ela só faz aniversário a cada quatro anos. A gente demora mais para envelhecer, né? A gente comemora 11 anos e amanhã eu comemoro meus 44 anos, né? Então é bem melhor assim. Mas quando criança foi muito ruim, porque eu queria sempre ter aniversário todo ano. Aí meu pai falava assim, não, você nasceu dia 29. Até brincava comigo e eu ficava assim, ah, puxa vida, eu queria bolo, né? Ele falou, ah, hoje não existe o seu aniversário, só daqui a quatro anos. No cartório, o oficial de registro conta que 29 de fevereiro é o patinho feio do calendário. Segundo ele, é comum os pais rejeitarem a data. Essa semana aqui nós recebemos várias ligações aqui de pais consultando com partos previstos dos filhos para o dia 29, se poderiam registrar no dia 28 ou no dia 1º. E não tem jeito, não tem como mudar isso? Não, porque todo o nascimento vem acompanhado de um documento chamado Declaração de Nascido Vivo, expedido pelo hospital. Esse documento já vem atestado a hora e o dia do nascimento. E é essa hora e esse dia que vão constar no registro. O Marcelo também alerta para os problemas que podem ocorrer caso o dia seja ignorado na certidão de nascimento. Existem reflexos na data do nascimento de ordem civil, de ordem criminal. E isso está no nosso ordenamento jurídico, essa data tem que ser respeitada. Digamos que a pessoa foi registrada no dia 28 de fevereiro e comete um crime nesse dia 28 de fevereiro, no dia 29 seria o caso. Pro dia 28 ela já passou a ser maior, quando no dia 29 ela ainda continuaria a ser menor, se fosse o caso dos 18 anos. E isso pode dar um reflexo na hora de se processar essa pessoa. Mas por que existe o ano bissexto? No calendário gregoriano usado pela maioria dos países, um ano é igual a 365 dias. Já no ano solar, são necessários 365 dias, mais aproximadamente 6 horas, para que esse ciclo se complete. Essa diferença somada ao final de 4 anos, gera um dia a mais, dando origem ao ano bissexto. Esse dia extra serve para sincronizar o calendário com o tempo de translação, como é chamado o movimento da terra ao redor do sol. A diferença poderia afetar a agricultura no Egito Antigo, onde surgiu o ano bissexto. Alguns esotéricos acreditam que a data é sinônimo de sorte. Já para este casal, que escolheu 29 de fevereiro para oficializar o relacionamento, o motivo foi outro. Para não ficar aquela coisa muito pegajosa, resolvemos comemorar mesmo, por causa de 4, 4 anos. Já foi premeditado, então? Já foi premeditado por esse motivo. Para comemorar de 4 em 4 anos? Isso, em 4 em 4 anos. Todo ano é chato comemorar casamento? Todo ano. É verdade. Morre o risco de esquecer a data, não esquece, né? Ah, não acontece, porque em 4, 4 anos. É quando o meu filho, o segundo filho fazer, 4 anos e meio, aí já vai dar para a gente comemorar um ano junto com o filho, já também, né? A Força Aérea Americana informou que vai cancelar um contrato de 355 milhões de dólares firmado com a Embraer para a compra de 20 aviões Super Tucano. Os Estados Unidos disseram que vão investigar e refazer a licitação vencida pela empresa brasileira e que está sendo contestada na justiça do país. O Super Tucano foi desenvolvido para missões de contra-insurgência e atualmente é usado por 5 forças aéreas. Por meio de nota, a Embraer lamentou o cancelamento do contrato referente à aquisição dos aviões. Informou que participou do processo de seleção, informando toda a documentação necessária e vai aguardar mais esclarecimento sobre o assunto para decidir as providências que serão tomadas. Todo mundo se lembra da greve dos Correios do ano passado, que durou quase um mês. Ficou evidente na época que a empresa precisava de mão de obra terceirizada para atender a demanda. Agora, um grupo de 23 trabalhadores temporários de uma prestadora de serviços procurou o jornalismo da Band para denunciar falta de pagamento de salários e benefícios. Este homem que não quer mostrar o rosto denuncia irregularidades no local onde trabalha. Segundo ele, há mais de um mês a empresa Sintonia, prestadora de serviços dos Correios, não paga os salários. O que eles alegam é isso, eles estão passando por crise financeira, eles não dão data, eles vão sempre jogando a data para frente. A gente vai pagar daqui uma semana, vai pagar daqui duas semanas e sempre prorrogando. A exemplo dele, outros 22 funcionários estão na mesma situação. E não é apenas o salário atrasado o problema, também reclamam da falta de benefícios. A situação fica difícil, né, porque a gente está trabalhando com o próprio dinheiro. Você tem que emprestar, de repente, de um parente, né, e ficar falando esse tipo de coisa, a gente não tem dinheiro para trabalhar. E eles lá não fazem nada. Eles falam assim, ó, se você quer faltar, falte, a gente vai dar falta para vocês. Isso é descontado do nosso salário. A denúncia já foi recebida pelo Ministério do Trabalho e Emprego de São José dos Campos, que inicia na próxima semana a fiscalização. A expectativa é que nos próximos quatro meses saia uma resposta. Enquanto isso, essa funcionária faz o alerta. Eles já estão anunciando, né, pedindo novos funcionários. Então a gente está aqui para evitar que mais pessoas sejam enganadas, porque eles não pagam mesmo. Então já disseram para a gente que não tem condições nem de pagar os funcionários que já estão trabalhando, quem dirá os próximos que vão entrar, né. Por meio de nota, a empresa Sintonia, que presta serviços terceirizados aos Correios, nos informou que cumpre com todas as obrigações contratuais e que o pagamento dos funcionários é realizado imediatamente após o repasse dos Correios. Também em nota, a empresa de Correios e Telégrafos diz que, como as contratações desses trabalhadores temporários são feitas diretamente pela empresa terceirizada, a responsabilidade pelos pagamentos de salário, vale-transporte, vale-alimentação, entre outras obrigações trabalhistas, é totalmente da Sintonia RH. Informaram ainda que já tomaram as providências previstas em contrato para regularizar a situação. E veja no próximo bloco. Calor aquece a venda de ventiladores em Taubaté. E ainda há previsão do tempo para esta tarde. Agora uma e dois, a gente volta já. Calor aquece a venda.